E aí rapaziada, bom dia, começando mais um vídeo pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se vocês estão assistindo esse vídeo, mais um vídeo aí de aventura do menor bandinho, com a família, minha mãe, galerinha aí do canal que tá sempre nos acompanhando, deixando aquele like, agradeço a todos vocês, que desgraça, misericórdia, meu Deus! E você que não ajudou a gente aí, ó, só clicar no botão de like, se inscrever no canal de ajuda, não é não, Gordinho? Não! É claro, a gente fica falando de mim, ó, trem lá atrás, estamos aqui na comunidade de Boa Vista, nós estamos crescendo com a comunidade do Rio Marinho, Pedras, né, Gordinho? Pedras! Que merda, hein? Sabia não? E Pedras, tá a galera lá atrás, galera lá atrás, Fabiano no piloto, Bruno, na caixa de som no DJ. É mentira! Então, aí, ó, passando pela ponte da Boa Vista, e logo, logo a gente vai chegar lá, beleza? Beleza! Então, vem curtir com a gente essa viagem, essa aventura, e fiquem aí com algumas imagens aí do Rio São Francisco, pra você que não conhece, beleza? Então, tamo junto, não esquece de deixar o like e compartilhar com toda a sua família. E aí, ó, tá lindo, né? Oi, rapaziada! A galera chegou aqui agora! Lá, pisando de lama, a outra já tá tudo isso pra não pisar na lama. Vixe Maria, já tá estralando, já! Quando pisar no reggae, já tá estralando, ó! Ó, eu vim no Duri, mas eu não vou fazer assim! E você vem falar agora! Tá bom, velho! Ave Maria! Bebê, padre do diabo! Ó os pés do elemento! É o nome de chegar! Vai quebrar a cerca do povo aí, mano! Quebra não, mano! Minha mãe vai testar! Sou pesada, tô pesada! Pera aí, mãe! Pera aí, mãe! Vamos ver ali, ó, Tria! Me dá esse pai aí, meu filho! Tá somando igual, gordo! Não! Não, meu irmão é gordo! Tá discão! Minha mãe parece aquela velha coelha, mas aquele velho barco! Se não for pra ser bagunçado, eu não ré, ó! Vou pedir pra ele fazer isso, ele não fez pra mim! Aí, ó! Tem que encaixar, né? Meu marido tá se vindo aí pra isso, mano! Quer ver? Aí, pisa aí, pisa na lama depois! Pela, pisa aí, pisa lá! E aí, pisa aí, pisa aí! Pega o durinho lá, ó! Pera aí, meu marido mal, mal, pra... Parinha! Não tô nem cobron, hein! Eita, rapaziada! Essa lama vai assim, mim! Chegamos agora, rapaziada! Chegamos agora! Agora vamos caminhar um bucado... Bukado e trafo! Bukado e trafo! Cuidado da coluna Gordinho Tá bom Isso foi um pedido Bora Pronto, agora estamos andando a mais de 500 quilômetros Para chegar ao destino Fabiano ali levando refri com gasolina misturado Para dar andas Minha mãe carregando a caixa de som Pobre se não levar a caixinha de som Eita glória Meio queijo de cocaína dentro da bolsa Rapaziada, agora estamos chegando Na divisa de Minas Gerais Nós paramos o barco ali Agora Estamos chegando agora na divisa Na nascente do Rio São Francisco Estamos quase chegando lá Ali está o neguinho levando a gasolina Para a gente pegar A balsa Ali está a ré E aqui está a caixa de som Duas bocas 18 Três cornetas E camina aí Estamos chegando Quase na Estamos batendo em Minas Na nascente do Rio São Francisco Vamos quase lá É nóis Rapaziada, já chegamos aqui na comunidade Eu não sei onde é que é Não sei como é que se chama essa comunidade Ainda falta Falta 10 quilômetros ainda Para a nascente do Rio São Francisco Vamos para a nascente do Rio São Francisco Daqui a pouco nós chegamos lá O que temos para cá Só um litro de refrigerante Não temos água Estamos sem comida Mas a gente vai chegar lá Falta 10 quilômetros Estamos sem comida Sem almoço Sem nada Sem água O que restou para a gente Foi gasolina E refrigerante Para a gente chegar lá E já acabou Tem uns urubus ali rodando Qualquer coisa Uns urubus avisam Onde é que nós estamos Tem banana ali ainda Ali uns urubus rodando Tem banana na última refeição da gente E a única sacola Que a gente tinha rasgou Que você me deu rasgou neguinho Mas nós vamos chegar lá Com fé em Deus Estamos no ano 2027 Os únicos sobreviventes Da Covid-19 São os que nos restaram Os que nos gastaram Foi 5 litros de gasolina 2 litros de refe É isso aí Rapaziada agora chegamos aqui Num bar aqui Estamos jogando aquele Estamos novinho Daqui a pouco a gente chega Lá na centro do Rio São Francisco Mais uma Falta 5 quilômetros de caminhada Paramos no meio De um boteco No primeiro bar Um bar perdido E tamo aí Tamo aí Chegamos aqui agora Pegando a chuva Lugar não Os únicos sobreviventes Da Covid No ano 2030 Se é só um barco O barco de um barco E cruzar Sai cruzar Sai tanai Sai da linha de ação Afentando a tempestade Rapaziada O vendaval Ventania do câncer É isso aí Rapaziada Toma agora Retornando Olha o carinho Geral Geral aí Para viado Espera aí Mossa bombinha não Mossa Ali tá o Fabão Geral aí Nós somos Estamos aí A 10 quilômetros De casa Geral Geral Chama Chama no piseiro Olha lá Olha lá Fica aí Fica freando na bicicleta E a mão daqui Sai porra Desgraça Rapaziada Rapaziadinha Que belo parceiro Vou finalizar o vídeo por cá Mandar aquele salve Aquele salve especial Para toda a minha família Toda a minha galera Que nos assiste Todos os meus inscritos Os moleque aí Do canal Não é Os cabos BR Pede para divulgar É Os cabos BR Canal NVA99 Lucas Neves Se liga aí Olha os caras da quebrada E é isso aí Rapaziada Um abraço Para todos vocês A galerinha lá da nova Tamo junto Rapaziada Meu Deus do céu Gordinha já tá morrendo Já tá morrendo gente Vai morrer gente Já passou Já já tá morrendo Eita Agora o outro também Já tá morrendo já Aventuras Pura Pura É desgraça É mesmo Você vai de pé Rapaziada Tá fora Rapaziada Peraí 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 Fui isso mesmo! Gordinho! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ô, velho! Pô! Oxi, 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 oxi! Oxi, oxi! Já vi que eu meio que tenho que se lascar, viu? Olha, olha! Meu Deus! É correndo e filmando, meu Deus do céu! Eita, rapaziada! Galerinha da quebrada! Tô na casa do Lenin, velho! Ai, Maria! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Rapaziada! Vai de bicicleta! Por que? Não, não fazia nada! Bora! Descansar um pouco! Vinte e cinco centavos de descanso! Agora! Vou ficar lembrio, velho! Viu que nas costas do meu pai! Galera! Um grão! Um grão! Um grão! Onde é que é isso aí, irmão? Onde é que é isso aí? Onde é que é isso aí? Poxa! Tô morrendo! Mais ou menos que eu tô lá! Como é que vai pegar as currachas pra fazer os trem? Cadê a chave? Poxa pra cá, hein! Poxa! Aqui, ó! Morro! Morro! Que desgraça! Esses caras dá trabalho, velho! Aí, ó! Rapaziada! Finalizando o vídeo por hoje! Que Deus abençoe todos vocês! Mandar um salve pros Caba BR! Nosso parceiro Bismarck aí! Lucas Neve! Tamo junto! Bires da Chapada! Gordinho Motorlog! Bruno Budega! Rabiano Rasta! Calo Grill! É isso aí! Tamo junto! Aquele abraço no coração de todos vocês! Que Deus abençoe! E até o próximo vídeo! Se Deus quiser! Deixa seu like aí no vídeo! Se inscreva no canal pra ajudar! Pra fortalecer a gente aí! Beleza? Que a gente não cresce sozinho! A gente cresce com parceria! Com humildade! Espero que vocês tenham gostado do passeio! Vamos que vamos! Abraço! Que Deus abençoe! É nóis!